É isso mesmo! A Polícia Militar de Sarandi tira de circulação dois menores que traficavam na cidade. Numa abordagem de rotina a dois adolescentes, na tarde deste sábado, a polícia encontrou com os mesmos aproximadamente 30 pedras de craque. Os dois foram encaminhados para o batalhão da Polícia Militar de Sarandi para ser tomadas providências cabíveis. A atalente Larissa, da Polícia Militar, fala com a nossa equipe e comenta sobre o bom trabalho da Polícia Militar de Sarandi. Isso, foi mais um ótimo trabalho realizado pela Polícia Militar em Sarandi. Em uma abordagem, os policiais localizaram com dois menores cerca de 30 pedras de craque. Esses menores têm passagem pela polícia? Temos informações de que eles têm já algumas passagens e estão sendo verificadas. O policiamento de Sarandi está rigoroso e está pegando, inclusive, na tarde de sábado, pegou já dois elementos portando também cocaína. Justamente. Foi feita uma apreensão hoje à tarde ainda de cerca de meio quilo de cocaína. E agora tivemos mais essa apreensão de drogas devido ao ótimo trabalho que está sendo realizado pelos policiais militares em Sarandi. Música Música